Fala Fugui! Fugui é na área! Fala aí galera, beleza? É o Fuga na área. Estamos aí de volta para mais um vídeo. Hoje eu vim mostrar para vocês aqui a nossa academia, Academia Volts. Vai ter um treino livre aqui, cara. É muito maneiro, segundas e quartas, de 7h30 às 9h30. É aberto para a galera poder treinar, então vai vir uma galera fera aqui para treinar. E vou mostrar um pouquinho desse vídeo aí para vocês, beleza? Vou tentar mostrar um pouquinho de vários dias de treinos que tem aqui em segunda e quarta. Então não vou ter cenas só desse dia, de hoje. Vão ter cenas de próximos vídeos, de próximos treinos também. Para a gente fazer uma junção de vários dias, de várias movimentações aí, beleza? Está terminando a aula do Leandro. E aí, quando acabar essa aula aí, vai começar o treino livre. E vamos treinar, cara. Vamos treinar bastante hoje. Tem força de espuma, tem trampolim acrobático. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, beleza? Vou tentar mostrar um pouquinho de cada coisa para vocês. É isso aí galera, simbora lá. Valeu, fui! E aí? E aí o Fur ganhou de novo pra dar vários likes, vários curtidos e compartilhar isso aí, então vamos treinar pra caramba. Fala aí galera do canal do Furby, gostei desse vídeo aí que tá bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mizerangel! eeeh 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 O Xabó atrapalhou, olha lá, tá vendo? O Xabó atrapalhou, olha lá. O Xabó atrapalhou. O Xabó atrapalhou, olha lá. O Xabó atrapalhou. O Xabó atrapalhou, olha lá. 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 O Xabó atrapalhou. O Xabó atrapalhou, olha lá. O Xabó atrapalhou. O Xabó atrapalhou. O Xabó atrapalhou. O Xabó atrapalhou.